Música 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 Oh, e ai pessoal, firmeza? Hehe Mais um vídeo comentado aqui pra vocês e hoje sobre o game Street Fighter X Tekken ou Street Fighter Vs Tekken Lançado para PC Lançou para PC no dia 11 de maio e agora eu estou com ele disponível aqui como podem ver eu vou entrar no modo arcade eu vou selecionar um dos dois controles aqui e vamos começar a jogatina como vocês podem ver eu estou usando o controle de Xbox 360 e esse jogo é muito interessante eu vou mostrar para vocês algumas coisas eu vou só entrar em dois combates das gamete aqui eu vou fazer o meu setup o tempo eu vou colocar sempre no infinito porque vocês sabem como é que é aqui tem vários rounds, vai até o set é como se fosse lá no Super Street Fighter 4 os personagens começando pelo Kuma eu vou só deixar o narrador aqui falando os personagens porque ele já fala por si só eu não preciso nem ficar falando com os personagens que tem no meu jogo ele ele está ele 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 Guile, Heihachi, Kuma, Nia, Kazuya, Ken, Ryu, Kami, Chun-Li, Zonkia, Rufus, Dalsam, Sagat, Jin, Xiaoyu, Yoshimitsu, Raven, Steam, Haurong, Lily, Asuka, Juri, Bison, Juri, Bison, Vega, Balrog, Kami, Rolento, Ibuki, Hall, Law, Julia, Bob, Poison, Hugo, King, Marduk, Logo! A atualização dele para um urso branco e dá para você fazer isso no preferências, inclusive tem o negócio dos gemos, eu vou passar dessa introdução aqui porque vamos direto para a ação, certo? Direto para a ação do game, aqui vocês podem ver o Versus, bem diferente do Versus do Super Street Fighter 4, aliás, aqui pega muito do Super Street Fighter 4, vocês querem saber ver. Como vocês podem ver, os gráficos são bem parecidos e as apresentações também, só que agora tem duplas. Nesse caso aqui, esse time, como ele é um time especial, basicamente, eles formam uma dupla especial, então tem uma apresentação especial para os dois. Vários personagens têm isso. No caso, esses dois personagens especiais, como vocês podem ver na tela de seleção de personagens, sempre aparecem um do lado do outro, então, por exemplo, o Ryu aparece do lado do Ken, o Gairo aparece do lado do Able, e muitos outros. Ah, e aqui, sempre quando você chegar no final, eu nem vou falar no final não, porque pode ser um spoiler, mas sempre que você pegar um personagem do Street Fighter, primeiro, você ganha um chefe, você vai enfrentar um chefe, se você pega o personagem do Tekken, primeiro, você ganha outro chefe, então, você enfrenta outro chefe, então, é uma coisa bem diferente nessa esquerda. Você pode ver a mecânica dos jogos gráficos, olha ali, o ambiente de fora ali, você pode ver o Zangief, parecendo o Colossus ali, batendo na janela ali, no vidro ali, ele tá fazendo, acho que exercício, sei lá o que, levantando a perna ali, sei lá o que ele tá fazendo, mas esse estágio aqui é bem engraçado. E algumas vezes, você pode ver alguns personagens aí que não apareceram, como o Dan, que aparece no tutorial, né, que tem o modo tutorial do jogo, que seria no modo desafio, que você pode entrar no tutorial pra testar alguns golpes, e aparece lá o Dan, te ensinando. Aparece o... Aparece o... Algumas vezes o Rond, o Rond aí, agora eu vou mostrar pra vocês um golpe de duplas, quando eu encher aqui a barrinha de 3, agora que eu enchi, vocês querem ver, aí, ó. Tem que apertar o soco médio, e... o chute médio, olha lá, tá vendo? Ele dá o primeiro Super, e depois aparece o outro personagem, seria o Ryu, e dá o Ultra. Tá bem interessante isso aí. E aí, como vocês podem ver, a outra personagem lá, essa aí, que é a... a Julia, ela tá de verde assim, porque ela é uma gêmea, um gêmeo, ou seria um diamante que tá... que tá sobre ela, já deu um KO nela, inclusive, e que aumenta alguma habilidade dela, no caso da verde, aumenta a agilidade, então ela fica com mais agilidade. Mas pode ver, os gráficos tão muito bonitos, realmente, dos ambientes, dos personagens tão muito bem feitos. Eu vou mostrar dois combates, pra vocês, aí, tá vendo? Quando eu seguro o botão, ele solta o especial e não tira barrinha, isso que é legal. Dá pra você segurar, mas, até o adversário deixar você segurar, que no caso aqui é essa P.U. Mas acho que muitos adversários vão sair correndo desesperado pra cima de você, pra impedir que você segure o combo. Não, que segure o combo não, segure o especial. É, quando eu chegar na outra barrinha de 3 ali, agora cheguei. Vou mostrar pra vocês um golpe muito da hora. Quer ver? Você tem que apertar pra trás, no caso. Soco médio e chute médio. Pra você pegar e colocar os dois personagens pra bater no oponente. Isso que dá muito. Não dá tanto dano quanto os dois palcos especiais, mas... É muito interessante isso aí. Eu já acabei com o Bob. Um urso que fica dançando. Esse combo é muito foda. E aí eles fazem as provocações deles. Quando é dupla especial, até a provocação é diferente. Se você for ver bem. Até a provocação. Olha lá, como vocês podem ver, é outra apresentação especial. Tem que enfrentar aí o Dawson. Você pode ver ali, os ambientes são muito bem feitos. Sabia, vocês podem ver bastante movimento. É como cozinheiro, olha só quem aparece. Não me engano é o Elf Webter. É aquele lutador de luta livre que tinha no Street Fighter 4. No Super Street Fighter 4. Você pode ver que alguns personagens que não apareceram aqui, eles aparecem fora, nos ambientes, né. Como vocês podem ver, em alguns estágios também aparece o Honda. Então é muito interessante isso para abrir, né. Pelo menos alguma coisa a Capcom podia fazer com esses personagens esquecidos, basicamente. Mas, ó, se vocês podem ver bem, até que os personagens de Tekken saíram muito bem com a mecânica de Street Fighter. Eu não achei tão ruim assim, não. Até que ficou um jogo bem divertido de se jogar. Então aquele negócio da DLC, podem esquecer aquele bagulho lá, porque no PC acho que não vai ter. Espero que, não sei se vai ter, né. Vai saber se na Steam não vão estrear algum pacote aí de DLCs. Daqui a pouco deseja ganhar dinheiro aí. Mas depois da sacanagem que eles fizeram lá com o 360, eles podiam ter liberado pelo menos para o PC os DLCs, né. Já que eles fizeram isso lá no PlayStation 3 no Vitor. Esse safado, essa aqui a pouco filha da puta. São mercenários que contagem. Tá lá, vocês podem ver que eu dei aquele golpe ali especial. Para trocar de personagens. Ele dá um golpe e troca de personagem. Agora, só para terminar aí, um golpe de dupla. Tem que beijar a bunda de um urso. A cara lá do Zang. No Saga. Até isso aí pessoal. Fogo para vocês e até a próxima. A cara lá do Zang. A cara lá do Zang. A cara lá do Zang.